Vamos resolver mais questões, trabalhar revisão, como? Resolvendo as questões da UERJ, vamos que vamos, rapaz! Trabalhar aí as questões de 2020, cheio de animação, é isso, óbvio, óbvio! Vamos trabalhar firme, já deixa esse like aí, se inscreve aí no canal, não acredito que tu não fez isso ainda! É isso, esse é o nosso momento, vamos trabalhar firme, beleza? Beleza? Uhul! Aí, vamos pegar essa questão aqui logo, vamos acabar essa brincadeira? Vamos brincar não? Firme? Olha aí, primeira questãozinha pra gente aí, ó, segura na cadeira que a lapada é grande. Vamos revisar o máximo possível, beleza? Os conteúdos aqui abordados. Vamos lá! Várias mudanças ambientais interferem nos ciclos biogeoquímicos do carbono. Vamos lembrar o que é que trabalha aqui o ciclo do carbono, né? Como a gente vai trabalhar o ciclo do carbono? Você lembra que o CO2, esse cara é encontrado na forma gasosa. A única forma que a gente tem de retirar esse cara da atmosfera é através da fotossíntese, também conhecido como sequestro de carbono, não é assim? Só que, esse carinha aqui vai produzir uma molécula orgânica, matéria orgânica, que de alguma forma vai entrar na matéria viva, não é isso? O principal processo que a gente vai ter de devolução dessa matéria orgânica aqui para esse carbono é a tal da respiração celular. Só que essa matéria orgânica também pode sofrer a decompose, muito bem, decomposição. E além disso, pode virar lá combustível, e isso aqui ser utilizado como combustível, obviamente, né? Na combustão, perfeito, combustão. Então, são basicamente esses três processos aí que devolvem CO2 para a atmosfera, tudo bem? Então, vamos lá. Sabe-se que a maior parte desses elementos está armazenada nas rochas e sedimentos da crosta terrestre, como indica a tabela. Então, está aí representada tal o Senanã. Principais reservatórios, porcentagem e tal. A exploração intensa de recursos naturais acelera o processo, cadê? Acelera o processo de conversão de carbono encontrado nas rochas e sedimentos em compostos de carbono que circulam nas outras reservatórias. Uma consequência desse processo é, se eu estou tirando esse carbono que está armazenado nas rochas lá de material minério, entre outros, como por exemplo, matéria orgânica que vai ser decomposta, eu retirar esse cara daí, eu aumento o risco ou aumento a chance desse cara ser devolvido para a atmosfera, não é não? Então, para para pensar comigo, se eu pensar, por exemplo, que o material, a matéria orgânica lá na forma de petróleo, combustíveis fósseis lá, está lá embaixo, e eu utilizo isso, eu devolvo para a atmosfera, não é não? Então, o fato de eu expor esse cara a alguma situação, ou converter ele de alguma forma, eu aumento a chance desse cara ir para a atmosfera. Então, o que é que a gente pode contribuir aqui? Vamos lá, uma consequência desse processo é a redução da eutrofização. Eutrofizar é eu colocar o quê? Muito bem, matéria orgânica no meio, matéria inorgânica no meio, ou escurecer a água, nada mais é do que retirar o oxigênio dissolvido na água, ou diminuir a concentração de oxigênio dissolvido na água. Vários são os fatores que podem contribuir para isso, beleza? Mas não seria aí esse mecanismo. Aumento do efeito estufa, pode ser ou não? Pode, aqui ó, pode, por quê? Porque se eu aumentar a concentração de CO2 na atmosfera, eu estou contribuindo para o efeito estufa. Aumento da camada de ozônio, nada a ver, né? Nada a ver, show? Redução da fixação de nitrogênio, pior ainda, né? Foi ou não? Então, resposta bem simples para a gente aí, letra B, tranquilinha, show de bola. É isso, meu povo, é assim que a gente faz a prova, beleza? Então, resposta para a gente aí, letra B, gabarito letra B, tudo riscado ali, mas deu para ver. Foi. Próxima questão diz assim, ó, considere que é uma molécula de DNA... Isso caiu, o Erge, você adora, né, o Erge? Você adora, deixa eu dar um golinho na água aqui. Que isso, o Erge, você adora isso, mas a gente está preparado. Acabou aqui a água, já já reabastece. Considere que é uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente. Meu povo, citosina marcada quer dizer que eu quero acompanhar o movimento dessa fita, tudo bem? Foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa. Após esse procedimento, a célula sofreu duas divisões mitóticas, originando quatro células filhas. Então, vamos acompanhar aqui. Presta atenção aqui, isso aqui eu sei que é pane para a cabeça de muita gente. Acompanha aqui. Eu tenho uma célula originalmente aqui, ó, ó. Tem uma célula e aí ele usou citosinas marcadas. Então, eu vou representar as citosinas marcadas formando essa fita aqui, essa dupla fita de DNA, marcadinha aí, dessa cor, tudo bem? Na primeira divisão que ela sofre, ela foi colocada em uma célula que não tem qualquer material radioativo, tudo bem? Dividiu. Você deve lembrar que a célula, quando vai se dividir, ela faz isso aqui, ó. Ó, vou representar aqui em cima, do ladinho aqui, ó. Ela está aqui. Na primeira divisão dela, eu separo as duas fitas. Cada uma serve de molde para a síntese das novas. Só que as novas fitas não têm qualquer material radioativo. Aí eu vou representar em verde. Deixa eu ver se vai dar para diferenciar. Poxa, vai ficar bem próximo, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar só isso aqui. Consigo não. Olha aqui. Vou botar aqui o original. E aqui eu vou botar de azul. Ver se fica melhor. Ficou. Ó. Foi ou não? As novas fitas. Tudo bem? Só que, olha lá. Isso aqui, daqui para cá, é a primeira divisão. Tudo bem? Só que ele diz que vai correr uma segunda divisão. A segunda divisão mitótica. Agora, isso aqui é o meu original para uma célula. E isso aqui é o original para outra célula. Tudo bem? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou isolar o filamento amarelo aqui. E da outra também eu vou isolar o filamento amarelo. Tudo bem? E da mesma forma, o filamento azulzinho aqui. E o outro aqui também azulzinho. Tudo bem? Todo mundo entendeu até aqui? Show! Só que, eu não falei que a partir da primeira divisão, a célula já não está mais em meio radioativo ou não tem mais material radioativo. Então, quer dizer que as novas fitas sintetizadas, todas vão ser o quê? Muito bem. Azulzinhas. Olha aí. Tudo bem isso? Onde? Isso aqui vai formar uma célula. Esse aqui, outra célula. Esse aqui, outra célula. E esse aqui, outra célula. Tudo bem? Show de bola? Então, olha o que ele fala. Ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com radioatividade é... Eu tenho quatro células filhas. Só que com radioatividade, com a fita diferente, eu só tenho essa e essa. Então, quantas serão? Duas. Bilbil e se ele dissesse três gerações. Tá vendo que não tá aumentando a quantidade de material radioativo? Se ele dissesse mil gerações. Duas também. Deu pra entender a parada? Então, resposta letra B. Duas célulaszinhas só com material aí radioativo. Tudo bem, meu povo? Show de bola? Então, tá aí essa questãozinha pra gente. Vamos pra próxima? De novo uma questão de DNA no mesmo exame, meu povo. Ela adora. No Cleotídeos, ela adora. A desnaturação do DNA é um processo no qual as duas cadeias da molécula se separam devido à quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considere um estudo que comparou a desnaturação de quatro fragmentos de DNA, W, X, Y e Z, todos com a mesma quantidade total de bases nitrogenadas. Observe na tabela o percentual de timina presente, meu povo. Me ensina, Biu, Biuzinho, nunca vou esquecer, RNA tem Pugipício, DNA Pugipicite, os nucleotídeos se ligam assim. Te digo que é também por ponte de hidrogênio, sim. Preste atenção, lembre dessa canção, são complementares a guinaldo Timóteo, que tem duas pontes, galcosta com três, pulga dois anéis, CTU só tem um. Lembra disso? Então, a guinaldo Timóteo, a adenina, sempre se liga com timina. E ele tem o quê? Duas pontes de hidrogênio, duas ligações de hidrogênio. Já aqui a gente tem o quê? Três pontes de hidrogênio. Meu povo, é mais fácil separar A com T ou G com C? Mais fácil separar A com T. Então, raciocina comigo. Quanto mais timina tiver na molécula, obviamente tem mais adenina, mais fácil é de separar. Menor o ponto de ebulição. Quanto mais guanine e citosina tiver, maior a... Mais difícil é de separar. Mais ligações triplas tem. Só que ele dá o percentual de quem? Timina. Se eu sei o percentual de timina, eu sei o do restante. Olha lá. Se eu tenho 10% de timina, eu também tenho 10% de adenina. Então, já dá 20% aí. Eu vou ter, nesse caso aqui, 80% de quem? Muito bem. 80% é de G com C. Não é não? Aqui, se eu tenho 20% de timina, eu tenho 40% de adenina e timina, certo? Porque 20 mais 20 não é igual? A porcentagem para os dois, 20% dá 40. Sobra 60. Então, eu vou ter aqui, 60%. 60% de guanine e citosina. Se aqui é 30, vai dar 30 mais 30, 60. Vai sobrar o quê? 40% de guanine e citosina. E aqui, se eu tenho 40%, 40 mais 40, vai dar 80. Sobra 20% de guanine e citosina. Todo mundo pegou essa ideia aqui? Tranquilo? Então, aqui em cima, eu vou ter 80%. 80%, cadê? De citosina e de guanina. Foi? Obviamente, ele pergunta aqui, para os quatro fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, sem alteração no pH e com a mesma temperatura inicial. Beleza. O processo de aquecimento, no processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação desse seguinte fragmento. Onde eu vou ter maior fornecimento de energia? Onde eu vou ter um maior desprendimento de energia? Me fala. Onde tiver maior quantidade de quê? Guanina e de citosina. Qual dessas apresenta a maior quantidade delas? Muito bem. A W. Olha aqui. Se eu tenho apenas 10% de timina, timina mais adenina, 20%. 80% vai ser de quem? Muito bem. Guanina e citosina. Então, resposta letra W. Beleza, meu povo? Show de bola? Vai cair, viu? Isso cai. Isso cai direto. Beleza? Então, resposta letra A para a gente aqui. Próxima. Adoro. E o Pio, você gosta de evolução para caramba. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pela contribuição da teoria sintética da evolução. Darwin, quando ele explica, na teoria dele, a seleção natural, a ideia dele lá, ele não conhece genética. Não conhece genética. Ele explica que a aquisição de características torna o indivíduo mais adaptado, desenvolve tal. Ah, lindo, maravilhoso. Mas quando perguntam para ele, aí, Darwin, tá, mas como é que isso acontece? Ele, não sei, só sei que foi assim. Não sei. Eu sei que os indivíduos adquirem essas características e, de alguma forma, ele se torna mais apto e é selecionado pelo meio. Foi ou não? Deu para entender a parada? Então, tendo sido esclarecido mais tarde pela contribuição da teoria sintética da evolução, esse processo é classificado como letra A, especiação, diversificação, seleção natural e letra D, hereditariedade. Meu povo, acho isso maravilhoso. Opa! Ei, volta. Quando a gente entra em falar de Darwin, quando a gente fala de Darwin, já vem logo o que na cabeça? Seleção natural. Lógico, beleza. Só que aí, olha o que a pergunta fala. Não tinha sido esclarecido por ele. E ele esclareceu a seleção natural. Ele falava que o meio ambiente, o ambiente, ele explicava isso. Ele respondia isso, ele selecionava isso. Foi? Diversificação? Não. Diversificação, ele entendia que existia a diversidade de bicos, a diversidade de adaptações. Beleza. Especiação. Ele falou da especiação também. Ele não explicava como isso ocorria, como acontecia a hereditariedade. Ele não conhecia a genética. Então, o conceito de teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, nada mais é do que pegar o conhecimento de Darwin. Darwin. Eu sempre brinco assim, mas o quê? Genética. Tudo bem? É pegar o que Darwin explicou, mais os conhecimentos da genética. Que aí completa direitinho o que Darwin falou. Tudo bem? Fechado? Show. Ou o que Darwin não conseguiu explicar, né? Na verdade. Show. Próxima question. Fala aqui, ó. Em situação de perigo, sistema nervoso autônomo simpático produz uma série de alterações fisiológicas importantes para o grupo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga e provoca a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. A liberação desse hormônio resulta na redução da seguinte atividade vital. Vamos lá. Você deve lembrar que existem algumas ações específicas relacionadas ao sistema nervoso simpático e parasimpático. O que eu falar para um, o outro é o contrário. Tudo bem? Então, por exemplo, acho que quando a gente fala de adrenalina, vem logo na sua cabeça a situação de perigo, situação de emergência. Ponto. O que é que a gente tem com relação à adrenalina? Primeiro, eu dilato a pupila. Para quê? Para saber para onde eu vou correr. Fechou? Segundo, eu diminuo a salivação. Por que eu diminuo a salivação? Porque essa água que eu estou gastando na saliva, eu posso utilizar ela nas reações químicas e também, como é uma situação de fuga, luta e fuga, eu posso resfriar meu corpo no suor. Terceiro, deixa eu ver. Diminui a atividade digestiva, peristalse. Eu não preciso, nesse momento, estar me digerindo. É tanto que quando você, por exemplo, estava lá no churrasco de família, alguma coisa assim, comeu, 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 sua mãe, você vai para a piscina, sua mãe, e aí? Você acabou de comer, vai para a piscina? Não, porque naquele momento que você comeu, o seu sistema digestório está trabalhando. O sangue está voltado para aquilo ali, para absorver os nutrientes. Se você vai para a piscina, se você vai correr, esse sangue tem que ir para o músculo. A adrenalina é liberada, vai para o músculo. E aí compromete a digestão. É por isso que você pode o quê? Vomitar, para diminuir a atividade do sistema digestivo. Beleza? Animais, por exemplo, a cobra engoliu lá um bezerro. Se alguém vai pegar a cobra, ela regurgita. Para quê? Para ficar mais leve e correr mais rápido. Quer dizer, se bem que ela não vai correr, né? Mas vai ficar mais leve, vai facilitar a fuga dela. Beleza? Outra, na adrenalina, relaxa o esfíncter da bexiga. Vai o quê? Fazer o xixizinho. Beleza? Inibe, não, estimula a ereção. Minto, minto, volta. Contrai o esfíncter da bexiga. E promove a ejaculação. Além disso, também diminui, impede a ereção. Então, são alguns eventos aí que podem acontecer em relação ao parasimpático. Que é o que, o simpático, que é o que libera a adrenalina. Parassimpático libera noradrenalina. Situações ao contrário. Beleza? Então, vamos continuar aqui. O que é que esse processo estimula? No caso aqui, ele quer a redução. Cístolo e ventricular. Contração do coração. Não, né? Na adrenalina, a gente aumenta o batimento cardíaco. Aumenta os movimentos respiratórios. Letra B. Batimento cardíaco. Não. Dilatação do brônquio. Eu dilato, sim. Ele diz que a redução. Ele quer a redução. Letra D. Peristaltismo do intestino. Então, resposta. Letra. Cadê? Dê pra gente aí. Foi? Tranquilo isso? Fácil ou difícil? Então, tá aí. Mais uma questãozinha respondida pela gente. Pera gente. Olha essa aí. Apicultores brasileiros encontram meio bilhão de abelhas mortas em três meses. Eu quero saber quem foi que contou. Quem contou? Meio bilhão de abelha. Olha lá. Nos últimos... Mas, de fato, ocorreu isso aí, tá? Nos últimos três meses, acredito que seja por área, né? Deve ser assim. Ah, o tamanho de um é isso. A área que ocupou ali e tal foi tanto. Faz uma estimativa, né? É feito quem conta pessoas numa manifestação e tal. Aquela coisa toda. Nos últimos três meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em quatro estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Fananá. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios, como resultado relatado na reportagem. Nesse caso, uma das consequências para as plantas polinizadas pelas abelhas é... A abelha, ela pega o grão de pólen e leva de uma flor para outra. Qual é a vantagem disso? Tem uma maior dispersão de gameta. Se eu tenho uma maior dispersão de gameta, eu garanto uma maior variabilidade genética, não é não? Então, diminui a necessidade de água. Não, né? Letra B, redução na dispersão de sementes, da semente, não. Letra C, perda da variabilidade genética, pode ser. Limita a taxa de fotossíntese, nada a ver, né? Então, para a gente aí, resposta, letra C, tranquilinha, beleza? Bilbil, e se ao invés da abelha ele usasse o beija-flor, como já usou, por exemplo... Ah, essa questão é maravilhosa. Mas eu acho que foi do Enem essa questão, mas não custa nada. Falava de uma espécie de tucano que se alimentava de uma semente específica, de uma fruta específica. Mas a relação entre eles era extremamente dependente, porque o tucano se alimentava daquela fruta e aquela semente passava pelo trato digestivo dele e, quando passava pelo trato digestivo, ela poderia germinar. E aí aconteceu que falava sobre o desmatamento e qual o impacto que isso ocorreria com a espécie da planta e com o tucano. Sem a planta, né? Porque eu vou estar desmatando, eu não, né? Alguém vai estar desmatando ali, vai diminuir a oferta de alimento, o tucano vai embora, vai procurar comida em outro canto e aí, consequentemente, a dispersão de semente diminui, compromete aí variabilidade genética, a formação de novos indivíduos, a germinação das plantas novas, beleza? Então, questãozinha muito interessante essa aí. Beleza, meu povo? Ué? Já acabou a produção? Produção? Como assim? Acabou? E então, vamos nessa aqui, ó. Valeu, meu povo! Por hoje a gente é um K, é um B, é um O. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha pra todo mundo e vamos que vamos, meu povo! Valeu, galera! Cheiro pra vocês!